o pessoal eu vou mostrar pra vocês é uma coisa muitíssimo interessante agora então é como fazer para baixar então o delph 2007 tá ok que é então a última versão do delph que é fantástica então vamos lá www.borlan.com agora com o meu site aberto vocês vão vir aqui onde diz produto trials aqui em produto trials vão descer até encontrar delph encontrando delph ele vai direcionar então para este codegear.com.downloads.free delph então aqui você vai clicar onde diz codegear radio studio 2007 trial tá então você vai clicar aqui vai abrir aqui muito bem eu já tenho então o meu e-mail cadastrado certo tá aqui o meu cadastro vou pegar em inglês aqui vou confirmar isso daqui então aqui eu posso estar efetuando o download tá certo ele envia para o teu e-mail pessoal o dados então para confirmação para ativação eu já tenho ele então eu vou simplesmente vir aqui e efetuar o download dele certo veja que eu já ele já baixou aqui para mim porque eu já estou com esses dados cadastrados se não pessoal tu pode ele vai pedir para você se cadastrar então só entrar com o teu e-mail tá e ele vai então te mandar para o teu e-mail ativação certo depois que tu efetuar o cadastro então você vai poder estar baixando o delph 2007 então ele vai baixar inicialmente um arquivo certo vou executar ele ele vai baixar este arquivo que irá iniciar o processo de downloads então do delph que é muito grande certo grande mesmo até aqui tem algumas informações aqui certo então em torno de um gigabyte incluindo 500 megabytes de pré requisitos então é muito interessante é muito arquivo mas o negócio é você deixar baixando lá e deixa que ele fique baixando até então pessoal vocês vão ver eu já baixei numa outra máquina o delph 2007 é uma coisinha fantástica mesmo os recursos dele certo você que já trabalhou com outras versões do delph e vai ver que é bem tranquilo de de se trabalhar então não tem maiores problemas né mas é os recursos que ele que ele disponibiliza né enquanto ele está baixando aqui vejo que se você descer aqui é pessoal se você descer aqui então tem alguns vídeos demonstrativos né recursos que ele tem algumas informações tá tá quase finalizando aqui então o processo download do que vai dar o nosso pontapé inicial né para a instalação então do delph 2007 então essa versão trial né 30 dias aí você vai poder testar a vontade a ferramenta e se for trabalhar eu uso comercialmente então depois você adquire ele ou então formato teu computador ou passa aí alguma coisa aí pra você poder então estar trabalhando então baixou aqui beleza editor borne software corporation então é tranquilo pode executar sem medo então ele vai iniciar esse wizard aqui para instalar a aplicação só então beleza aqui a gente vai escolher então a linguagem vai ser a inglês certo então agora ele está vai coletar os dados certo os pré-requisitos que são requeridos né então vamos dar um next aqui ele vai instalar em c dois pontos documentos nery1 config certo beleza vamos instalar aqui mesmo olha só está baixando então essa ferramenta aqui ó esse processo vai ser um pouco lento tá tem apenas um porcento completado aqui e vamos vamos aguardar então o término aqui desses downloads aqui tá ok que agora vai baixar o microsoft.net é um framework tá então eu vou fazer assim eu vou dar aqui agora um stop eu vou dar uma parada com essa gravação e vou deixar que ele continue aí porque eu não vou deixar essas duas horas aqui esperando a finalização tá ok depois a gente vai dar continuidade a instalação do delph 2007 tá ok então até daqui a pouquinho bom pessoal depois de um bom tempinho eu voltei pra cá 104% completado então eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou inserir essa videoaula por aqui até porque eu tenho outras videoaulas pra gravar agora não posso ficar aqui duas horas esperando tá então eu vou inserir essa videoaula por aqui e depois quando tiver mais perto do final eu retomo né uma nova videoaula pra mim finalizar a instalação do delph 2007 tá bom então valeu um abraço até a próxima tchau